Fala galera, beleza? Aqui é Trujo de Motion, sazada de Jiu-Jitsu Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre as punições e as faltas graves no Jiu-Jitsu, certo? No âmbito competitivo Lembrando galera, eu tô falando Vou falar com base no livro de regras Nas regras da CBJJ e BJJF Certo pessoal? Então na sequência vocês conferem Quando eu tô aqui eu peguei esses dados no site da bjjnerd.com.br Beleza? Eu tô deixando aqui na primeira descrição aí embaixo o link Pra quem quiser ver lá, certo? Então pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre as faltas graves e punições no Jiu-Jitsu esportivo Beleza? Como eu falei antes, pela regras da CBJJ e BJJF Certo? Então vamos lá pessoal Algumas situações durante a competição serão consideradas faltas graves Segundo as regras do Jiu-Jitsu Essas situações são por serviço de punição Que poderá ser dada sempre que um atleta Aí eu vou falar aqui galera O que na regra é considerado faltas graves Beleza? Pegada ilegal, tipo quando você tá lá lutando no campeonato Até mesmo treino E você não pode fazer a pegada no Kimono de Jiu-Jitsu Aqui na manga Por dentro Tipo, enfiar a rodela aqui por dentro Entendeu? Porque ela é a pegada quase impossível de sair E se o cara girar, quebra o seu dedo Então, até pra quem tá fazendo não é bom fazer Entendeu? Porque tipo, vai se prejudicar Então você vai pegar a pegada virada por fora Você pega o pano por fora Beleza? Comunicação Mais um ponto Você não pode, tipo, falar com o juiz Vamos supor, você tá lutando aqui Aí ele para a luta e você pergunta Não sei o que, você quer pro juiz Juiz, isso tá errado Não sei o que, você não pode falar com o juiz Ele vai apontar pra você e dar uma punição Porque esse é o seu punição Ele aponta pra você e dá uma punição Certo? Fora de combatividade Também, pessoal Tipo, você tá na luta lá Vamos supor, você tá Chama o cara pra guarda Fechou na guarda E passa mais de 22 segundos Vá sem fazer nada Tipo, não tenta um armlock Não tenta um Um regulamento Não tem eficácia Não tenta Desenvolver a luta Então isso é chamado de Amarrar a luta, né? Isso é falta de combatividade Fugir da luta Também é outra coisa Que dá punição, pessoal Por quê? Porque vamos supor Você tá lá lutando Aí no campeonato de jiu-jitsu Tem a demarcação Do tatame É atento Você pode ir Se você fica toda hora Tipo, o cara tem que trair você E você Vamos supor O cara tem que trair você Segura uma single leg Você fica andando pra frotar Tipo, duas vezes seguida Três vezes seguida O juiz vai lhe dar punição Se não, vai lhe chamar atenção Ou vai dar punição Em sequência Certo? Então bora pra próxima agora Sentar sem pegadas, pessoal Você pode... Assim, algumas federações Não deixam Acho que, se eu não me engano Faixa Faixa branca e azul Chamar de guarda Mas enfim, tipo Nesse quesito Você não pode, tipo Eu tô com o cara aqui Chamar de guarda Sem fazer nenhuma pegada Você pode, tipo Fazer uma pegada De roxa pra cima, né? Você fazer uma pegada Na gole, na manga E puxar pra guarda Isso você pode Você não pode sentar pra guarda Sem estar com nenhuma pegada Isso é... É uma falta grave no jiu-jitsu A próxima, pessoal Desobedecer a ordem do árbitro Isso aí precisa nem falar, né? Tipo, se o árbitro, vamos supor Pede pra você Voltar na mesma posição E você acha que não tá na posição Não sei o que E fica pra começar a desobedecer A ordem do juiz É sujeito a punição Na maioria dos casos Porque Você não pode Tipo, o árbitro é uma Comandante Da luta Então você não pode Tipo, desobedecer a uma ordem dele Certo? A próxima pessoa É demorar Amar a faixa Você tem apenas 20 segundos Pra amarrar a faixa Tipo Quando você tá lá lutando A juiz se interrompeu Porque tipo As duas atletas A faixa caiu Do jiu-jitsu Então, tipo Você tem que Você tem 20 segundos Pra voltar lá Amar a faixa E voltar pra luta Nesses 20 segundos Se o juiz vê que você tá enrolando Tá respirando Como a maioria do pessoal faz Tá ligado Na competição Pra ganhar aquele tempo Pra respirar Ele vai dar punição E se você não for Abarrar na faixa Ele vai dar outra punição E até você abarrar a faixa Lembrando Na quarta punição Você recebeu Na quarta punição Você já é desclassificado O juiz Faz esse gesto Pra você E se classifique E dá vitória Pro Pro seu oponente As punições Podem ser Podem decidir Uma luta Em duas situações As punições Podem decidir A luta Em duas ocasiões Sempre que a luta Termina empatada Nas pontuações E nas vantagens O atleta Com menos punição Será declarado vencedor Vamos pô pessoal Ficou tudo empate Ponto Tudo Ponto Vantagem Só que Aí o juiz vai ver Nas punições Quem tiver menos punições É declarado vencedor O atleta Como eu falei antes O atleta Que recebe A quarta punição Será automaticamente Declarado perdedor Tipo Se você levar A primeira punição Segunda punição Terceira punição Quarta punição Se classifica A vitória Pro outro cara Aí no caso A decisão do árbitro Caso o aluno Termine com ambos Atletas Somando o mesmo Número de pontos Vantagens E punições Aí já é outra ocasião Se os dois atletas Empatarem Em tudo Tipo Pontos Vantagens Punições Apesar de não existir Critérios objetivos Para essa decisão O árbitro declarará Vencedor O atleta Que segundo ele Foi mais ofensivo Durante a luta Tipo O juiz vai ver Ele não vai escolher Assim Lógico Ele vai ver Quem foi mais afetivo Na luta Quem atacou mais Quem Tentou buscar mais a luta E com isso Ele vai dar A vitória para ele Beleza galera Então esse foi o vídeo de hoje Eu trouxe aí para vocês Lógico pessoal O que eu falei Acabei de falar São as faltas graves Que geram punições Beleza Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Qualquer coisa pessoal Deixem dúvidas aqui embaixo Nos comentários Que eu estou respondendo Beleza Então espero ter gostado do vídeo Lembrando Não se inscreve no canal Deixa o like Compartilha Então vamos juntos galera Até o próximo vídeo Oss Tchau 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 Tchau